Oi, meu nome é Patrick e eu coleciono dinossauros. Essa aí é a minha coleção e hoje eu vou mostrar pra você o modelo de Plesiosaurus fabricado pela empresa Papo. E aí, tranquilo? Pro vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse carinha aqui. E, como eu disse pra vocês, é um Plesiosaurus da empresa Papo, só que ao mesmo tempo não é um Plesiosaurus, né? Vou entrar em mais detalhes sobre isso logo em seguida. Primeiro vamos dar uma olhadinha na estrutura dele e no tamanho comparado com a latinha de refrigerante aqui atrás, né? Só pra você ter uma ideia, uma lata do tamanho padrão, né? É uma latinha normal, digamos, o tamanho padrão de refrigerante. Deu pra ter uma noção mais ou menos do tamanho dele, né? Você pode ver que ele tá nessa posição com o pescoço levantado, né? Como se estivesse apoiado no lugar, no chão, né? Ou mesmo nadando, sei lá. Olhando pra frente. O tamanho dessa miniatura é razoável até. A gente pode ver que ele mede cerca de... 23 centímetros, mais ou menos, de comprimento. No topo do crânio dele vai dar uns 7,5 centímetros. No topo das costas, aproximadamente 4,5 centímetros. Não é muito grande, não é muito alto nesse aspecto, mas não precisa ser, né? Bom, voltando ao que eu tava comentando sobre o Plexiossauros da Papo não ser um Plexiossauros. Por que eu disse isso? Como nós já sabemos, a Papo tem uma mania de usar mais inspiração em produtos da mídia, da cultura popular, né? A cultura pop, que a gente chama, pra fazer os dinossauros, né? Como Jurassic Park, entre outras coisas, né? Que nem o tiranossauro do King Kong, eles não vão muito pro lado da cientificidade e nem, digamos, se marketeiam, né? Desse jeito, eles não dizem que eles são figuras corretas cientificamente. Então, assim, não dá pra culpar eles tanto disso. Só que daí eles vendem um Plexiossauro desse jeito aqui e dá uma impressão realmente que isso é um Plexiossauro. E tá longe de ser, né? E eu tô falando assim, não tô falando porque eu acho, né? Mas até o próprio Adam Stuart Smith, que é um paleontólogo britânico, comentou lá no Dinosaur Toy Blog que esse Plexiossauro tá incorreto. E por que eu confio na opinião dele? Porque ele é um especialista em Plexiossauro. Ele é a área de estudo dele, né? Então, se ele tá falando que tá errado, é porque tá errado, né? E, meio que, digamos, citando o que ele falou, né? A cabeça é a melhor parte da miniatura, né? Ela tem, digamos, uma estrutura razoavelmente parecida com o Plexiossauro, né? Você pode ver esses dentes ali todos intercalados, né? Como se estivessem cruzando os de baixo com os de cima. O olho tá bem esculpido e tal. As narinas estão no meio da cabeça, né? Na posição correta, não no ponto do focinho. Ele tem, aqui atrás da cabeça, aqui atrás do olho, não dá pra ver por causa da pintura, né? Não ajuda. Mas acho que assim fica melhor de enxergar umas depressões, como se fossem as fenestras, digamos, do crânio, né? Que são buracos que a gente encontra no crânio de alguns répteis primitivos. Incluindo alguns dinossauros, né? Alguns não, né? Em todos os dinossauros e os répteis marinhos também tem algumas fenestras. Assim como outros animais também, não só répteis, né? Bom, a gente pode ver que a cabeça foi bem feita, né? Tem um ar bem pré-histórico, bem selvagem. A pintura tá legal na cabeça até, né? Razoavelmente boa. O problema não é a cabeça em si. O problema é quando você começa a descer do pescoço pra baixo, né? O pescoço já tá numa posição incorreta, nessa curva em forma de S, que era inviável pra um plesiosauro. Estudos biomecânicos dos plesiosauros indicam que eles não conseguiriam curvar o pescoço dessa maneira pelo formato e tamanho das vértebras. Elas não permitiriam uma curvatura tão extrema. Talvez um pouco, né? Digamos, o padrão seria manter o pescoço mais reto. Talvez uma inclinação suave, né? Um pouquinho assim, né? Pra baixo ou pra cima seria viável pros lados também, né? Mas aquela curva em forma de S, assim, toda curva dona, não é viável. Mas antigamente representavam muito assim os plesiosauros por causa que eles tinham um pescoço parecido com uma cobra mesmo, né? Fino, comprido. E as cobras, né? Tem uma mobilidade bem impressionante, né? E uma, digamos, elasticidade no corpo delas que elas conseguem se curvar bastante. Mas as vértebras deles são diferentes das das cobras, né? Bom, no geral o corpo é simples, tem um detalhamento bem simples. Não tem escamas quase, tem uns calombos espalhados aqui e ali, mas o detalhamento se resume a essas ranhuras, né? Como se fossem quase que arranhões, né? Alguém esculpiu o formato geral da miniatura e ele arranhou a miniatura com alguma ferramenta em várias direções diferentes pra fazer essa textura aí. Não fica muito legal, tá longe de ser do mesmo nível que os dinossauros da PAPA. Parece-me que não é esculpido pelo mesmo escultor que faz as miniaturas de dinossauros. Ele foi esculpido por uma pessoa diferente. E eu não sei quem é a pessoa. Parece que é um cara da Alemanha, não tenho certeza. Isso quem comentou foi o escultor da PAPA que esculpiu os dinossauros, né? Até comentei sobre isso numa entrevista que ele deu uma entrevista pra um blog coreano. E ele é coreano, eu acho. E aí eu consegui uma tradução dessa entrevista, porque eu não entendo bolhufas de coreano, né? E alguém traduziu e eu consegui essa tradução para o inglês e comentei num vídeo aí no canal. Se você quiser procurar, é só procurar entrevista senhor seu. Alguma coisa assim, S-E-U, né? E, bom, voltando ao plesiosauros, é isso aí, galera. Veja como ele é bem sem graça, né? Comparado com os outros animais da PAPO, né? Ele não tem aquele detalhamento que a gente vê. Olha, a barriga dele é praticamente lisa, né? Tem algumas ranhuras. É escrito PAPO 2010, feito na China. Ele foi lançado em 2010, né? Porque se não, vale comentar. A cauda tem essa estrutura, parece até uma ponta de lança, né? Achatada. Isso aqui é como se fosse uma barbatana pra ajudar na natação. Não existem evidências de que ele tinha barbatana horizontal na cauda. Se fosse uma barbatana nessa posição assim, né? Pra ele nadar assim. Talvez fosse plausível, porque existem algumas evidências de que alguns répteis marinhos primitivos tinham nadadeiras ou barbatanas desse jeito na cauda. Agora, horizontal, a gente só vê nos mamíferos atuais, né? Nas baleias, nos golfinhos, a gente não vê peixe, nem... Quer dizer, eu nunca vi peixe, né? Nem réptil marinho que tenha uma cauda com essa posição aqui, dessas barbatanas na horizontal, né? Pra nadar, a cauda fazendo isso aqui. Mas isso indica que eles devem ter se inspirado naqueles retratações do monstro do Lago Ness, né? E outros monstros aquáticos aí de filmes inspirados em Plesiossauro, né? A coloração, até o próprio Dr. Adam lá comentou no blog dele, é bem parecida com um modelo utilizado pela BBC num documentário que eles fizeram sobre o monstro do Lago Ness. Eles fizeram um documentário e para o documentário foi criado um modelo de um suposto, né? A aparência do monstro. E eles reconstruíram como se fosse um Plesiossauro, exatamente nessa posição aqui, né? Um pescoço assim, em forma de S e tal. E a coloração é muito parecida, né? Dessa miniatura com aquele modelo. Esse modelo, depois que eles usaram nas gravações do filme, parece que foi doado pra um museu lá, lá na Inglaterra. E o museu simplesmente colocou lá que era um Cryptoclidos, né? Obviamente não é, mas eles colocaram uma plaquinha lá. Cryptoclidos e pronto, né? Por quê? Porque modelos desse tipo são caros e o museu ganhou, então, né? Aproveitar, né? Não dá pra ficar mandando fazer a torta à direita, então se veio de graça, melhor ainda. Bom, é isso aí, galera. De uma nota de 1 a 10, eu acho que esse Plesiossauro da PAPA tá bem 1,3, né? Tirando a cabeça, o resto é bem mais ou menos, bem sem graça, bem sem detalhes. A coloração não tem muita graça, cinza, com a barriga meio esbranquiçada, né? Opinem aí, falem o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Eu vou ficando por aqui, não quero estender mais o vídeo. Comentem também, né? E não deixem de se inscrever no canal se você não tá inscrito, né? Pra acompanhar sempre aí os vídeos novos. Um abração, obrigado por ter assistido e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho